O que acontece com os projetos inacabados? Por que eles acabam acontecendo? Porque a gente quer ser polvo, a gente tem complexo de polvo, eu acho, eu gostaria de ser, e a gente queria que o dia tivesse 48 horas, precisaria de tudo isso para que a gente pudesse dar conta de tanta coisa que a gente quer ter sede, de tanta ideia que vem na nossa cabeça, de tanta coisa que a gente anota mesmo de verdade, mas não dá, a gente não é polvo, o nosso dia não tem 48 horas, tem 24, e a gente é tudo aquilo, mulheres extraordinárias, somos mãe, somos esposa, é filha, somos professora agora de colégio também, porque tem que auxiliar os filhos na aula remota, somos artesãs, somos eupresárias, então tem muita coisa acontecendo aqui. Só que daí as coisas continuam te chamando atenção, receitas lindas, projetos maravilhosos, tu começa a misturar as coisas, especialmente quando tu domina os princípios e fundamentos do crochê espiral, porque aí tudo é inspiração, tudo, tudo que tu olha, tu vê, ai, essa forma dá um bichinho incrível, esse cabelo vai ficar maravilhoso, uma boneca com aquele tipo de roupinha, com aquela troca de cor maravilhosa, e fica quase impossível resistir. Aí tu cai na tentação de fazer mais do que dá. Eu estou falando tu, daquela conversa de amiga que estamos sentada aqui, mas eu também caio na tentação de fazer mais do que dá, como se a gente fosse polvo, como se a gente tivesse dias de 48 horas totalmente, só para os amigurumis, né? Tchau, tchau, tchau.